Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Ataljota com mais um vídeo para vocês no canal de Minecraft E dessa vez vamos fazer o que? Terminar o nosso templo aqui de encantamento Eu dei uma adiantada leve aqui Nada muito específico não, nada muito grave Mas eu fiz uma... já comecei a fazer a nossa sala de encantamento ali e hoje a gente vai terminá-la, certo? Então a noite já caiu, vamos dar uma dormidinha aqui e aí gatinho Vamos lá Vamos começar aqui os trabalhos de hoje Pronto E aqui vamos de pedra Estou escutando barulho de aranha, velho Será que eu tenho mais pedra? Deixa eu dar uma olhada Pedra, temos Ai, ai Vou fazer assim Vou fazer assim Aqui a gente faz um entalhe Um detalhe aqui de madeira Certo? Deixa eu ver Que dá pra fazer aqui de telhados, velho Ai, ai, ai Na verdade É, não Estou escutando barulho de aranha, velho Que tá me incomodando, velho Provavelmente Provavelmente seja Ali, ó Foda Então Tchau E aí E aí E aí E aí Eu não sei onde tá esse bicho não, véi. Enfim, vamo lá, vamo... voltar pra nossa construção aqui, velho. Eu não sei onde tá o bicho, mano. Vou fazer isso aqui, ó. Fica bonitinho, pelo menos, isso aqui. E a gente precisa de livro, né? A gente precisa de couro. Tava olhando as vaquinhas ali e não vai ter muita escapatória, não, véi. Infelizmente. Aí. E agora? Como vamos fazer esse telhado? A gente faz assim. E aí Tchau. Tchau. E aí 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 Não tá ruim não Poderia ser Mais bonito Com Slab de pé de De madeira Tá ligado? Eu achei muito tipo Bruto Brutalhado, muito Grande assim, então a gente vai fazer com Slab de madeira Aqui E aí 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 Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos fazer os slabs De madeira Vamos ver como que fica Ok Vamos continuar aqui. Tchau, calma, que veio aqui. Chegou o que ficou? Chegou igual. Vamos ver, temos três cidades só. Acabou, vai acabar até também. Deixa eu ver, tá? Vai ter uma dar ajuda aí. Vai ver. 5.4, hein? Vamos ver? Ih, temos aqui, temos aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Show, show de bola. Levei uma leve queda aqui. É, mas nada demais. Vamos ver aqui. Bom, vamos ver. Vamos ver aqui. Estamos aí. Estamos terminando. Está ficando bonito. Isso aqui acabou a nossa... A nossa madeira aqui, velho. A gente vai precisar dar uma caçada nessas madeiras brancas agora, velho. Tem a floresta ali que tem bastante, então é pra lá mesmo que eu vou. Tudo isso pra tentar fazer uma varinha de pescar, né? Uma vara de pescar encantada, velho. Vai valer a pena, vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. 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 Pô, acho que vai daí Vai sobrar, velho Na moral mesmo, tem as cenouras aqui Tem o pãozinho também Vou comer o pãozinho Deixa eu fazer um negócio Que eu tava pra fazer e já me tinha esquecido Vem cá, vaquinha Vamos reproduzir Vamos reproduzir porque Reproduzir isso, velho Vem cá, vaquinha Obrigado.